Foi bem melhor pelo erro do Tite. O Tite já começa escalando errado. Aí eu não sei se é aquela velha e famosa frase do Wanderlei Luxemburgo, que ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar. É exatamente isso. Porque o time hoje entrou de forma errada. Se você tem a possibilidade de jogar com o De La Cruz ou o Gerson na frente, o De La Cruz e Allan no meio campo, mantém a sua estrutura. Põe um ponto de velocidade como ele vinha fazendo. Põe o Lohan, põe o Luiz Araújo, deixa o time dele que está jogando. Salve, salve, nação! Saudações, o Brunegras! Red Bull Bragantino 1, Flamengo também 1, Flamengo operado, Flamengo prejudicado pela arbitragem, pelo VAR. Separei aqui para vocês este corte do programa Esporte Center da ESPN Brasil, analisando o que foi este empate lá em Bragança Paulista. No meu ponto de vista, o Flamengo fez um bom segundo tempo. E você? Quero saber a sua opinião. No final do vídeo eu vou comentar aqui, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá para o vídeo e no final eu comento aqui sobre o jogo. Simbora! O Fluminense saiu na frente do Atlético Mineiro, levou empate. A gente vai falar desse jogo já, já. Antes vamos falar desse empate, outro empate, entre Red Bull Bragantino e Flamengo 1x1 no Nabi Abichedi. Olha aqui, Celso Unzelte, Vitor Birner, José Elias. Tudo bom, Chavo? Muito tempo. Tudo bem, companheiro? É, uma satisfação. Não, o prazer é todo meu e uma honra maior, né? Porque quando eu era pequeno eu já escutava e assistia o Vitor Birner e o professor Celso Unzelte. E agora trabalhando junto, é uma honra. É uma honra. Sob um ponto de vista, acho que da massa, da nação flamenguista, eu estou obviamente generalizando aqui, eu sei que nem todo mundo pensa da mesma forma, a insatisfação continua. Porque o time ainda joga um futebol bem aquém do potencial do elenco e não é uma insatisfação dessa temporada. Uma insatisfação de longo prazo, que vem bem de antes, desde a última temporada. Primeiro tempo certamente deixou os flamenguistas muito irritados, muito irritados mesmo. Segundo tempo a equipe melhorou, como você disse na abertura, mas ainda longe de deixar a torcida satisfeita. Sob o ponto de vista de quem dirige o Flamengo, e aí para mim é sempre a grande questão, por quê? Pediram ao Tite para priorizar o campeonato estadual. E aí, óbvio, tem uma programação feita para ganhar o estadual, que é o campeonato mais irrelevante que o Flamengo disputa na temporada. E o Tite ganhou com bastante facilidade o campeonato estadual, mas é óbvio que isso comprometeu. Como ele mesmo disse em entrevista depois, a parte física de alguns jogadores tem que fazer alguns rodízios, devem interferir também na hora de treinar a equipe. E o nível do desempenho flamenguista nesse momento está abaixo do que eu acho que poderia estar. Eu não imaginava o Flamengo agora no ápice da forma. Eu imaginava o Flamengo mais consistente, capaz de, por exemplo, de pegar uma boa equipe do Bragantino e tornar o jogo consideravelmente desconfortável para o Bragantino. E o Flamengo não fez isso. Acho que o resultado está de bom tamanho. Acho que a situação do Flamengo, ela oscila entre a estagnação ou pequenos avanços e momentos bem abaixo do que o time pode oferecer. E em algum momento isso precisa mudar. Essa é a grande questão. Em algum momento isso precisa mudar. Em algum momento isso é que precisa reagir. E eu não acho que isso vai ser num estalado de dedos como se você apagasse a décima luz. Tem que ir subindo o degrau, subindo o degrau, subindo o degrau. O segundo tempo talvez seja um degrau. Só dá para saber mais para frente nos outros jogos. É, vamos ver o próximo capítulo, né? É isso. Agora, Zé, a impressão que me dá é assim. Vale lembrar que o Tite pegou esse time antes do final da temporada passada, né? Quer dizer, ainda pegou o final da temporada para preparar esse time para 2024. Mas olhando o jogo hoje, a impressão que me dá é que, taticamente, o Bragantino é muito mais time do que o Flamengo, né? Boa noite, professor. Boa noite, Xará. Boa noite, Celso, né, professor? Boa noite, Brino. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite. O Bragantino foi bem melhor pelo erro do Tite. O Tite já começa escalando errado. Aí eu não sei se é aquela velha e famosa frase do Wanderlei Luxemburgo, que ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar. É exatamente isso. Porque o time hoje entrou de forma errada. Se você tem a possibilidade de jogar com o Delacruz, ou o Gerson na frente, o Delacruz e Allan no meio campo, mantenha a sua estrutura. Põe um ponto de velocidade, como ele vinha fazendo. Põe o Lohan, põe o Luiz Araújo. Deixa o time dele que está jogando. Ah, não, mas tem que poupar. Daqui a pouco, então, vamos fazer o seguinte. Coloca um doutor lá, um médico, um fisiologista, um cientista, para escalar o time. Porque não é possível. O Tite começa antes que todo mundo. Eu acho. O Brunner falou que esperava o Flamengo um pouco mais. Mas o Flamengo não pode estar abaixo fisicamente do Red Bull. O Red Bull entra com uma proposta de jogo. Ele deixa o Ramírez centralizado. Ele põe um 4-1, 4-1. Praticamente, ele espelha o time do Tite. O Tite entra com 4-1, 4-1, com o Igor Gomes. Um pouco mais atrás, o Gerson Delacruz. Igor Jesus, desculpa. E põe só o Pedro lá na frente, junto com o Bruno Henrique, aberto aqui pelo lado esquerdo. O time não consegue jogar. Por quê? Porque o Bragantino pressiona, marca, tenta roubar pressão, joga no campo do Flamengo. O Tite demorou de novo. Nós perdemos uma Copa do Mundo contra a Bélgica, porque ele demorou 45 minutos para entender o jogo. Ele demorou 45 minutos para entender que o Bragantino pressionava todo mundo, jogava com os zagueiros na linha do meio campo. O que você pode fazer? No caso, demorou 37, que foi quando o Igor Jesus saiu. É, mas assim, ele demorou 45, porque se ele entra com o time correto, provavelmente o Bragantino não iria jogar dessa forma. Porque você tem dois pontos de velocidade. Quando você levanta, leva a sua defesa para jogar no meio campo, você está sujeito à bola nas costas. Como foi o gol do Flamengo no segundo tempo? Qual foram as principais chances? Como foram as principais chances do Flamengo no segundo tempo? Bola longa, por quê? Porque o time do Bragantino sobe todo, e você tem um espaço para você correr. Aí faltou um pouquinho de tato, 45 minutos para entender que o Natan, que é um jogador que tem suas limitações técnicas, tomou um cartão com dois minutos de jogo. Ou seja, vem cá, Alan, Dela Cruz, faz o seguinte, Bruno, quando eles pegarem na bola, você vai em diagonal nas costas desse Natan, do Natan. Vai em diagonal, ou se não joga entre o zagueiro, e o Natan você parte e faz o facão por cima, porque você vai receber a bola nas costas. Pronto, você joga o Bragantino lá para trás. Ele demorou 45 minutos para entender isso. Hoje ele fez uma coisa que não se faz. Ele tirou o Igor Jesus, o menino, né? Ele tirou o menino com 36 minutos, e o menino estava mal. Mas por que ele não tirou o Gerson, que estava mal também? Por que ele não tirou outros jogadores? É, uma das justificativas que a gente encontra é o cartão amarelo. Ele e o Alan estavam amarelados. Os dois estavam jogando bem, né? O Alan perdido em campo porque não sabia para onde correr, porque não tem a estrutura tática, é mexida a todo instante, então você não tem conhecimento, porque um dia eu jogo com o Pulgar, outro dia eu jogo com o Igor, outro dia eu jogo com o Dela Cruz. Ou seja, você nunca sabe, e você nunca tem as suas referências, os momentos difíceis para, opa, hoje eu estou com dificuldade, mas eu já sei que o Celso está ali, então eu vou trocar para o Celso, né? Hoje, de novo, o Bragantino está me pressionando, eu vou trocar para trás para o Birner, o Birner vai dar o chute e nós vamos sair. Então, o Flamengo não tem isso. Por quê? Ah, vamos poupar. Beleza, vamos poupar, mas você tem que ter uma estrutura que ela seja repetida o tempo todo para criar referências na cabeça do jogador. E o Flamengo não tem isso. E só para terminar, aí ele demora muito tempo para mexer, e no final do jogo ele vai querer brigar com o árbitro, ele vai querer discutir com o árbitro, ah, não, olha, tem o pênalti, olha, tem isso, tem aquilo. Pô, peraí, começa a olhar para o que está sendo feito, começa a olhar para o que você vem fazendo. Eu acho que nós nos iludimos um pouco com o campeonato para o Carioca, sabe aquela coisa de estrutura, os clássicos, aquelas coisas todas, porque agora nós estamos vendo uma outra realidade do Flamengo. A realidade do Flamengo em que os jogadores e o elenco que nós tantos falamos estão sendo testados e estão abaixo do rendimento. Eu não sou contra poupar, embora eu ache que o jogador de futebol precisa jogar, porque tem toda a estrutura, todo o treinamento, tem tudo para jogar. O jogador de futebol não pega ônibus, não acorda seis horas da manhã, não, ele recebe muito bem para jogar bola. E eu não consigo entender, já fiz várias perguntas para os fisiologistas que participam dos programas aqui conosco, preparadores físicos, converso geralmente com os fisiologistas, preparadores físicos para entender isso. Por que um jogador de futebol hoje profissional que chega às sete horas da manhã no centro de treinamento, que tem todo o trabalho, toda a estrutura e só sai oito horas da noite, sete horas da noite depois do treinamento, já suplementado, tudo bem. Você é atleta, você sabe, né? Um pouco. Suplementado. Eles não conseguem jogar três partidas seguidas. Isso é a profissão deles. Aí vem com essa história, não, é a ciência, concordo, respeito, mas a ciência também tem que fazer o time que entra jogar bem. Tem que fazer o time que entra repetir os movimentos para você criar estruturas e referências para você quando tiver dificuldade de jogar. O Flamengo não tem isso. O Flamengo no segundo tempo jogou, pressionou, mas o Bragantino cansou. O Caixinha demorou para mexer, quando mexe ele não tem um jogador que segura a bola. Então o time batia e voltava, batia e voltava. A gente estava assistindo o jogo aqui, eu estava falando, cansou, porque vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar, eles não conseguem segurar a bola. E ficou aquele ataque contra a defesa. Assim, eu particularmente acho que o trabalho do Tite neste momento é muito abaixo, muito abaixo daquilo que se esperava dele. O Caixinha até põe o Lucas Evangelista, que é um cara que tem esse recurso, né? Está muito tempo sem jogar, né? Está sem ritmo de jogo, muito tempo contundido. Mas fala, Bernardo. Sobre algumas das questões, que o Zé levantou várias delas, tem algumas que eu concordo e tem uma que eu discordo da troca. Apesar de entender que para o jogador que saiu, para o Igor Jesus, era muito difícil. Eu concordo contigo que ele podia escolher entre o Igor Jesus e o Alain. Eu entendo porque ele não tira o Gerson. Porque tem uma coisa que você disse há muito tempo, e eu concordo contigo também sobre isso, outros problemas. Quando ele joga com o Delacruz mais próximo do atacante, por mais que o Delacruz tenha a característica para fazer isso, tendo o Gerson também, ou no caso, se tivesse o Arrascaeta, eu acho que o Delacruz tende a chegar pelo espaço em que ele recebe a bola e pelo estilo de jogar o passe por baixo, a aproximação, chegar na frente da área para criar ou entrar na área para finalizar ou para conseguir uma tabela, eu acho que para ele é mais fácil, pode parecer contraditório, mas eu acho que no jogo é mais fácil que ele consiga isso jogando como o segundo jogador de meio de água. Vindo de trás. O Delacruz, isso. Sim. Tem um lance que simplifica isso, que a bola é um travessão. Está falando disso... Não tem o cacuete de atacante, né? Ele chega cara a cara com o Cleiton, está só ele e o goleiro. Porque quando ele recebe a bola perto do atacante, primeiro, é mais difícil ele receber a bola de frente. Ele geralmente tem que girar. Quase sempre de costas. E ele, com cara de decisão rápida e de um primeiro arranque rápido com a bola, um drible que ele tem curto, quando ele pega a bola mais atrás, ele pode achar o passe para o jogador que está mais avançado, até para o pivô, para o Pedro. E aí, tem o Gerson próximo, tem o Bruno Henrique próximo. Ou seja, mesmo para esses jogadores, se ele tocar a bola, é mais fácil ele construir dentro da característica dele do que se ele jogar mais avançado. Porque as pessoas pensam, ah, o jogador é mais técnico, tem mais drible, tem mais passe, melhor jogado que perda. Não. Perda a área, tem que jogar, para mim, quem tem drible, curto, principalmente, e quem tem finalização de qualidade de média distância. Esses caras fazem a diferença. O cara que nem o Delacruz, que tem um pouco do drible e tem isso, ele é o cara muito mais de tomar a decisão rápida e pensar o jogo. Você lembra quando... Desculpa, né, você lembra quando nós conversávamos no F90 sobre ele usar aquela palavra, eu preciso encontrar o equilíbrio. Ele só encontrou o equilíbrio quando o Gerson saiu. Sim. Porque ele não coloca o Gerson no banco. Porque hoje, se você analisar os 11 titulares do Flamengo, dentro daquilo que ele colocou, do lado direito, do lado esquerdo, é o Cebolinha, e do lado direito, é o Luiz Araújo. Os melhores jogos do Flamengo... Construtor na esquerda e o atacante em velocidade de direita. Com o Pulgar, com o Delacruz e o Arrascaeta ali na frente. Ah, o Arrascaeta está machucado. Beleza, então você mantém uma estrutura de uma equipe. Mantenha uma estrutura de uma equipe. Mas ele nem isso, ele consegue. E o Tite Vive, ele falou nos últimos jogos, como ele sente falta do Arrascaeta, do Cebolinha. Então, isso não tem. Não adianta ficar aumentando essa... Mas aí ele vai complicar mais ainda, porque ele não mantém a estrutura. Ele acaba esse jogo. Quem quer poupar, não acaba um jogo deixando de fazer substituição, como ele fez. Ele acaba o jogo que só fez três substituições. Então, o problema também não é bem esse, não é exatamente esse. Você pode poupar, por exemplo, começando com a sua estrutura. Sim. Porque ele pôs, depois ele pôs o Lizarraújo. Por que que o... Desculpa, professor, te rompeu. Olha lá o Delacruz no travessão. Daqui a pouco a gente vai ver o Eric Ramirez do outro lado. Em travessão, um a um, o jogo também. Eu não sei se... Mas acho que a gente tem que falar isso, né? Acho que vale a pena. É como o Jorge Jesus jogava. O Jorge Jesus colocava o time titular, poupava três jogadores, mas colocava o time titular, a estrutura. Como é que o Abel joga? Nós estamos vendo o Veiga, ah, não está jogando bem. Mas o Abel não tira. Mantém uma estrutura de equipe, mantém o time para jogar. Talvez amanhã poupem. Sim, mas quando consegue o resultado, com 60, 65 minutos, o Abel começa a tirar o segundo jogador. Eles não poupam, eles dosam, né? É minutário. É diferente. Agora, vocês não acham, eu fiquei pensando, vendo a escalação do Flamengo, se a mudança ali do desenho com quatro jogadores no meio de campo não foi para dar uma resposta, professor, de mudar algo em relação ao que vinha sendo feito, mesmo depois da vitória contra o Amazonas, o Tite pressionado. É, mas o problema é que com essa mudança ele não ficava com a bola. Ele não ficava com a bola. E ele reconheceu que não deu certo? Ele reconheceu. Eu acho que tadiamente, né? Tudo bem, ele mexe com o menino ainda no primeiro tempo, mas tadiamente em função do jogo inteiro. E eu acho que essa melhora também no segundo tempo, muito como falou o Zé, que o Bragantino também... Ele não conseguiu segurar a bola. Não conseguia segurar mais. Isso deu uma camuflada. Isso deu uma mascarada. A história, eu não ouvia coletivo, o jogo acabou, a gente já veio para cá. Não, não. Mas eu tenho certeza... Veremos. Na coletiva ele vai reclamar muito mais da história do pênalti, da possibilidade, ele vai supervalorizar esse crescimento no segundo tempo. Aliás, deixa eu aproveitar, a deixa, para daqui a pouco a gente vai ver o que disse o Bruno Spindel, o diretor executivo de futebol do Flamengo, é, desceu a lenha, declarações fortes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Celso. É, mas nada disso vai apagar que está muito abaixo. O torcedor rubro-negro sabe, está muito abaixo. Foi muito abaixo hoje, poderia até ter invertido essa situação, se ele mantém a estrutura como o Zé propõe, talvez tivesse uma impressão melhor desse jogo. Essa inversão aí de tentar algo novo para pior, você mexe quando tem alguma certeza de que vai ganhar por isso. Não pode ficar sem a bola um tempo inteiro do jogo. Eu tenho umas convicções sobre o Tite. Primeiro, eu não acho que ele dá respostas, eu não acho que ele tem essa preocupação de responder a alguma crítica mudando o time. Eu acho que ele é um cara de muitas convicções, sejam essas as melhores para a equipe ou não. Mas ele não vai se deixar influenciar por conta de uma... Ah, está faltando isso, faltando aquilo, ele pode até ouvir e concordar e mudar. Faltando isso, faltando aquilo, o que você refere? Vou dar um exemplo, uma coisa para mim que hoje... O Gabigol, por exemplo. Ainda não. Tem uma coisa hoje, por exemplo, que para mim já devia ter acontecido e hoje para mim foi errado não ter acontecido isso, o Matias Vinha não começar o jogo. Porque quando se começa com o Ayrton Lucas ao invés do Vinha, a ideia é exatamente você ter mais chegada à frente. E o Ayrton Lucas é um jogador que até pode com bastante liberdade construir um pouco mais que o Vinha. mas o Vinha é um jogador que tem mais qualidade no cruzamento. E vem numa sequência boa, né? É um jogador que vem se salvando nos últimos jogos. Mais qualidade no cruzamento, melhor na marcação, mais experiência para lidar com o momento de ajudar o Flamengo a encontrar um jogo capaz de dar ao time as vitórias que vão dar aos jogadores a confiança, que vão ajudar o treinador a encaixar suas ideias, porque, como o Tite gosta de dizer, é um processo. Não é um lapso que muda tudo. E para quem fala tanto de equilíbrio, o Vinha é mais equilíbrio. Agora, eu não sei, aí entra no que o Zé diz, eu não sei se tem uma coisa física. Provavelmente. Só essa explicação que eu vejo. Eu não sei nem se o Vinha vai terminar a temporada como titular, mas nesse momento ele está pedindo passagem e muito. Ele é o melhor jogador da posição para o Flamengo. Na lateral esquerda, nesse momento, ele não tem uma concorrência à altura. Então, e com o Vinha ali, principalmente se você jogasse com o Bruno Henrique na esquerda, você tem um cara ainda que tem mais lógica atualmente do que o Ayrton Lucas, até do ponto de vista do Tite. Quando ele coloca os dois volantes para pegar um pouco mais a marcação, para mim tem a ver com a escalação do Ayrton Lucas. Porque se você tem o Vinha que segura um pouco mais, você tem muito mais facilidade para jogar com um jogador que pega um pouco mais no meio, ou o Alain, ou o Igor, e ter o De La Cruz um pouco mais recuado como o segundo homem chegando. Então, você vai equilibrando o time de uma outra forma. Então, por isso, para mim, hoje, o Tite errou na escalação. Ficou claro, no primeiro tempo ficou claro que faltou criação no meio de campo. Eu ouvia muita gente falar, mas o time está bagunçado. O time não está bagunçado. O time é muito claro o que ele quer que cada jogador faça. Ele está organizado. O que não está encaixado é que se você tivesse todas as peças do quebra-cabeça em cima de uma mesa, elas estão todas posicionadas, mas você não juntou as peças. Ele percebeu isso. A borda está no meio. Ele passa o primeiro tempo inteiro pedindo para o Ailton Lucas fazer ali a dobradinha com o Bruno Henrique, que na verdade, quem faz eu vinha. Só que ele ficava pedindo para o Ailton Lucas. E na redação, a gente conversava também como o Gerson não rende ali aberto do lado direito. Não rende, não é a melhor posição dele. Na verdade, tem vários desperdícios, a gente já falou do próprio De La Cruz, o De La Cruz longe do gol é desperdício. Aí a soma desses desperdícios ajuda a explicar o que esse time tem tanto potencial e não está entregando. Não é só cansaço, não é só desgaste, não são só as mexidas. Tem jogadores que ele não mexe, mas estão na posição errada, não estão tão confortáveis. Precisa ver isso. Bom, o torcedor rubro-negro reclamando muito dos lances de arbitragem, especialmente esses dois, a não expulsão do Luan Cândido, a não ida ao VAR no Luiz Araújo num possível pênalti para o Flamengo. Daqui a pouco, o Leonardo Gaciba chega no Sport Center para dar a sua visão do que aconteceu em Bragança Paulista. Segurar essa bomba. É, vai que é tua, Gaciba. E aí, olha só o que disse o Bruno Spindle sobre arbitragem no interior paulista. O que está acontecendo é um assinte. Jogo após jogo, a arbitragem vem prejudicando o Flamengo. Não consigo acreditar que não tem uma coisa por trás. Presidente de clube falando que tem manipulação. Ganha quem grita mais alto? Todos os lances são contra o Flamengo. Quem grita mais que tem roubo, assalto, é que vai ser beneficiado. Vamos ter que falar isso também? Já está falando. O que aconteceu aqui foi um absurdo. Se tivesse a expulsão no início do jogo, mudava totalmente o jogo. Teve o pênalti no Luiz Araújo. Estamos sendo prejudicados jogo a jogo. E finalizando a irritação do Bruno Spindle, a gente vai ter que dizer que tem roubo também? Que tem manipulação? Que tem ordem de cima? Vamos ter que começar a falar isso para respeitarem o Flamengo? A CBF precisa esclarecer em direto ao Botafogo o John Textor, que se queixou muito. Edu? Só para a gente pontuar, é o lance esse aí do Lua Cândido. Eu acho que ele não assistiu o jogo, né? E se ele tivesse assistido o jogo e visto ou conversado, desculpa, com o pessoal, o pessoal poderia ter explicado para ele, olha, teve uma falta do De La Cruz no Pedro Henrique na origem da jogada. Então, como a falta foi antes desse lance... Que falta, cara? Ele se joga? Que falta, cara? Que falta foi essa que você viu, Zé Elias? O cara se joga, velho. Você tem que cancelar, anular toda a jogada pós-falta do De La Cruz, ou seja, não existe expulsão. Essa questão da crítica, eu já vou falar sobre o lance, é o que um colega meu chama de barraco preventivo. Por quê? Porque no futebol brasileiro, quem grita constantemente, mais costuma ter, não é sempre, mas costuma ter mais chances de não ver o árbitro no jogo seguinte errar de maneira grande contra a sua equipe ou, no mínimo, em lances duvidosos do árbitro... Ah, tá... Porque o futebol não é matemático, né? É. E se não faz efeito na arbitragem, pelo menos joga para a torcida. Ah, e tem a pressão. Sobre esse lance... Só para... Eu acho, pelo menos eu recebi uma informação aqui, a entrevista será... Não sei, né, mas acho que vai ser isso. A entrevista vai ser concedida pelo Marcos Brás, Bruno Spindle, o Tite não concederá a entrevista e jogadores não falarão na zona rica. Justo hoje, ele dizia tanto, vai falar... Ah... Então, eu queria falar sobre futebol, queria ouvir o Tite falar sobre futebol, sabe como acertar a equipe, mas tudo bem. É claro, o torcedor do Flamengo quer ouvir o Tite. Nós estamos num país onde o Renato tirou os jogadores do banco dizendo que o time estava sendo prejudicado porque um jogador que estava no banco de reservas, o time dele não criava nada, tinha sido expulso quando faltavam uns 3, 4, 5 minutos para o jogo acabar. Vamos lá então, galera, na minha opinião, cara, que falta é essa, cara? Que falta? O cara se joga no meio do campo, o cara tropeça no De La Cruz e deram falta depois da expulsão do jogador do Bragantino, operaram o Flamengo. Operaram o Flamengo, cara, o juiz acertou e o VAR chamou para retirar o cartão vermelho. Isso é marcação com o Flamengo. Isso não tira a responsabilidade do Flamengo de ter feito um primeiro tempo ruim. O Flamengo fez um primeiro tempo ruim. De novo, mais um jogo, o Tite escalou mal, o Gerson não é ponta direita, Tite. Pelo amor de Deus, cara, você tendo Lohan no banco, você tendo Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, aí você escala o Gerson na ponta direita? Tá errado, cara, tá errado. Igor Jesus e Alan de La Cruz é muito volante no meio do campo. Talvez é por isso que a gente não conseguiu vencer o jogo, né? No segundo tempo, o Flamengo jogou bem, no meu ponto de vista, finalizou bastante, foi para cima do Bragantino. Se você pegar o retrospecto lá desde 1996, há 28 anos, o Flamengo não consegue vencer lá, de 2020 para cá, depois que o Bragantino se tornou SAF, se tornou empresa, Red Bull Bragantino, o Flamengo não consegue vencer esse time lá. Flamengo tinha empatado dois jogos e perdido dois jogos lá e empatou hoje também. Flamengo fez um bom segundo tempo, poderia até ter virado o jogo, cara. O De La Cruz acertou uma bola no travessão, cara. Ele saiu no contra-ataque no finalzinho da jogada, a marcação chegou em cima dele e ele finalizou em cima do travessão. Que pena que essa bola não entrou. Bruno Henrique cabeceou para baixo e o goleiro fez uma defesa. Esses goleiros contra o Flamengo viram o Neuer, os caras pegam tudo, é impressionante. O Flamengo criou mais chances no segundo tempo, mais oportunidades de gol e merecia até sair com a vitória. Só que no futebol não tem essa de merecimento não. Se a bola entrar, entrou. Se não entrar, não entrou. E é isso, ficou no 1x1. Um ponto é melhor do que nada. Esse empate é melhor do que a derrota, lógico, só que o Flamengo tinha condições de vencer o jogo se o Tite tivesse escalado diferente à equipe do Flamengo já de saída no primeiro tempo. Deixar Luiz Araújo no banco, deixar Lohan no banco, tendo também o Matheus Gonçalves no banco para pôr o Gerson de ponta direita. Daí, cara, é pedir para não vencer o jogo. Aí você coloca no meio de campo Igor Jesus e também o Alan e o Gerson de ponta direita. Daí é pedir para não vencer. Fazer o que, né, galera, conquistamos um ponto só num jogo que a gente poderia ter conquistado três pontos, mas, como eu já disse, um ponto é melhor do que nada. Valeu, tamo junto, saudações, Zubro Negras. Fui! Tchau, tchau!